Agora a Gê Santos vai mostrar ao senhor e à senhora. O que que Gê Santos vai mostrar? Deixe-me ver o que que Gê Santos vai mostrar. Olha aqui que... Ah, morador de rua, né? Só que esse morador de rua, ele dá um show. Ele dá um show, ele dá um show, realmente ele dá um show na praça. Mostre aí o talento desse morador de rua. Pra você ver que tem muitos moradores de rua que tem talento, mas muitos não olham. Então vamos mostrar as imagens agora desse morador de rua dando um show. Quanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar Que a distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Carta já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo 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 Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Tantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Quem? Para mim é um idiota Para mim é um idiota Tanta coisa sem força alegre Então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora me falar Eu te amo 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 Mas no dia que eu Puder te encontrar Eu quero contar o quanto eu sofri Por todo esse tempo que eu quis lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado Carta já não adianta mais Quero ouvir a sua voz